Tráfico de drogas de novo, gente, prestem bem atenção. Grande quantidade de cocaína apreendida com um mototaxista aqui no Norte Pioneiro. Os detalhes dessa operação você acompanha agora, aqui na tela do programa Tribune NPTV, olha só. Policiais militares prenderam na noite do último sábado, dia 2, dois rapazes acusados de tráfico de drogas na cidade de Siqueira Campos. De acordo com a polícia militar, uma pessoa conhecida no meio policial na cidade se deslocou até Londrina para adquirir entorpecentes para ser comercializado na cidade de Siqueira Campos. O suspeito usou a linha de ônibus Londrina-Santo Antônio da Platina para retornar. Naquela cidade, contratou um mototaxista para fazer o seu transporte até Siqueira Campos, o qual, segundo a polícia militar, estava ciente que o suspeito transportava entorpecentes. Policiais militares de Siqueira Campos, Venceslau Braz e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual APRE de Siqueira Campos montaram pontos de observação e vigilância na rodovia PR-092, onde foi realizado em revista pessoal e encontrado com o garupa uma pedra de cocaína pesando aproximadamente 49 gramas e uma quantia em dinheiro. Com o condutor, os policiais encontraram somente uma quantia em dinheiro. Os dois foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos. As informações são do site Informe Policial.